Olá pessoal, mais uma vez eu e a Silvia estamos aqui para anunciar a vacinação. Mas antes disso eu queria aproveitar esse momento para fazer alguns esclarecimentos. Ontem eu fui questionado por algumas pessoas por que Poza Alegre está demorando para descer nas idades em relação a pequenas cidades circunvizinhas. Porque Poza Alegre é uma cidade polo e aqui nós temos todos os grupos prioritários que essas cidades pequenas não tem. Aqui nós tivemos que vacinar os presos, nós tivemos que vacinar toda a área da saúde que é imensa, tivemos que vacinar a indústria e quando eu estou vacinando essas prioridades, são pessoas que trabalham aqui mas moram fora, consequentemente sobra vacina nessas cidades. Então nós estamos seguindo a regra do jogo. Acabamos de conversar com o promotor para que ele nos ajude a melhorar essa situação junto ao governo do Estado. Mas o importante é que nesse momento nós estamos aqui para anunciar que você, que tem 39 anos completos, você já pode procurar os postos de saúde hoje para fazer a sua imunização. Não é isso, Silvio? Sim, hoje nós estaremos recebendo você que tem 39 anos completos. Amanhã já vamos receber quem tem 38 e nessa sexta-feira, feriado de São João Jesus na nossa cidade, estaremos lá na Univasa em mais um pit stop para você que tem 37 anos ou mais. É um avanço importante aí nas idades e não perca essa oportunidade. Compareça com seu documento com foto, faça seu cadastro no site, ele ajuda no processo de organização da vacinação. Pessoal, então aguardamos vocês nos postos de saúde e na sexta-feira, feriado de São João Jesus, lá na Univasa para o pit stop. Estamos juntos! Tchau! Tchau!